Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para essa gameplay, dando continuidade aqui a esse jogo clássico maravilhoso, Army Man Attack. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou o Zero Sinal e é isso aí. Se você curte esse tipo de game aqui, deixa o like, se inscreve se não estiver inscrito, mano, e tamo junto. Então vai com o Suki o Lanche, acomoda-se no conforto da sua casa e bora. Dá o start aqui, One Play. Beleza, vamos dar continuidade aqui no save, né, que eu salvei. Para quem não viu a primeira parte aí, depois dá uma clicada aí no link que está na descrição, para você estar acompanhando a primeira parte, né, mano? Esse jogo fabuloso. Então, deixa eu ver se eu escolho aqui outro... É, estamos na missão 7 aqui, como está mostrando. É, o helicóptero, a gente acabou desbloqueando o outro aí na última vez que a gente jogou. Ficou o piloto, eu vou colocar esse segundo aqui e vamos para a guerra, mano. Essa guerra de bonecos aí... O que que deu aqui, mano? Deu um probleminha aqui maravilhoso já. Eu já comecei bem já nessa gameplay. Oh, meu Deus! Não! Normalzão, mostrando o tabuleiro, a área, né? E vamos ver o que que a gente tem de missão aqui. Estamos recebendo algumas informações ali. Mas, a guerra já começou, estão atirando para tudo que é lado aqui. O que que acontece? O que que eu tenho que fazer? Tem umas bolinhas aqui, mano. O que que eu tenho que carregar para algum lugar? A gente tem uns pontos vermelhos, a gente pode estar seguindo para eles. E vamos lá. O que que acontece aqui? O que é? A gente tem que... Ah, mano, acho que... Deixa eu ver se eu tenho que jogar essa bolinha aqui. É isso mesmo? Ah, entendi. É tipo umas bombas. Eu pensava que era aquele desenfeite de Natal, mas é... É só umas bolinhas. Ah, os insetos estão acabando com a gente aqui, mano. Os insetos estão atacando, a gente tem que destruir. Aqui, não é a base, é a colônia deles. Sei lá como é que chama isso. O formigueiro, pronto. Tem que acabar com os formigueiros ali, ó. Levando essas bombinhas para cada ponto vermelho. E o pau está comendo solto. Dessa vez, não temos exércitos ali. É travada maravilhosa como sempre. Se der arranhado, é aquilo, né, mano? Ixi, mano, a bomba estourou bem comigo aqui, ó. Caramba, esse carregamento aí me perrou, viu? Vamos pegar outra bomba aqui. Vamos estar levando lá para o formigueiro. Tem uma formiga ali já indo para a nossa base. Opa, tem uns inimigos ali, ó. Beleza, deixa aí. Ele explodiu. Ó, tem uns inimigos aqui, mano. Vamos atirar. Vamos atirar aqui, ó. Vixe, mano. Tem alguém pedindo socorro ali, hein. Pelo tom de voz, é socorro. Vamos lá pegar mais bombas antes que... As formigas acabam comendo todos os bonecos. Tomara que o jogo aí não dê uma travada de novo. Pegamos aqui, jogamos e... Oh, explodiu. Beleza, foi mais um. Vamos pegar mais uma bomba. Caraca, as formigas estão chegando daquele jeito, hein, mano. Peguei. O pavio já está aceso. Cadê, cadê, cadê? Aqui, 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 ó. Ai, não, não. Toma cuidado para não estourar aqui na gente. Beleza? Foi. Atiraram ali na gente, mas... O foco maior aqui é os insetos, mano. Dessas vezes os insetos não estão contribuindo com a gente. Peguei. Deixa eu pegar aqui, mano. Vamos levar para o último... Para o último... Último formigueiro. Ih, chegamos. Foi. Vamos assistir essa explosão. É, foi só um... Uma explosão pequena ali. Mas e agora? O que a gente faz? Tem uns itens aqui, mano. Ó, vamos estar coletando os power-ups aqui para ajudar a gente. Tá, tem mais uma. Mano, o que eu faço com essa bomba, mano? Vou jogar aqui nessa colônia. Agora tem que estar protegendo a base, é isso? É isso mesmo? Caraca, as formigas já acabaram com tudo, mano. Opa, estou acertando ali o meu companheiro e não pode acontecer isso, né, mano? Cadê? Cadê mais formigas? Eu não entendo. O que tem que fazer agora? Tem que destruir os... Os... Mas não sai. Tem que estar destruindo os exércitos amarelos? Ó, tem uns carinha aqui, ó. Perdi uma granada ali, um foguetinho. Vamos destruir esse tanque. Beleza, já foi. Matar esse carinha também já foi. As minhas ações são mais rápidas... Ixi, mano, morri, mano. Putz, eu nem olhei ali o... O sangue, velho. Nem olhei. Vamos dar continuidade aqui, ó. Vamos destruir esse tanque. Acabou. Esse carinha aqui, ó. Pou. Bateu. Foi também. E agora? Tem que andar pelos cantos aqui? Mano, não estou entendendo essa missão. Quanto é que ela vai dar completa aí? Ah, tá. Tem a base dos caras aqui, mano. Vamos arregaçar, velho. Aparentemente só tem eu, porque a minha base foi destruída ali uns 70%. Ah, caraca. Vai, vai, vai. Vai, vai. Toma, toma. Morreu. Vou atirar esse tanque. Acabei matando o carinha ali, ó. Mas tá bom. Outro tanque. A prioridade aqui é destruir os tanques, porque eles têm um armamento mais pesado. Pode destruir a gente mais rápido. Então, um carinha ali correndo igual uma barata tonta. Vou te matar ele. Pô. Foi. Destruí essa base dos caras aqui. Eita, um carrinho azul. Carrinho azul é bom. É sangue pra nós. Ai, cara, me errei, mano. Sou muito ruim de atirar um foguetinho. Ai. Foi. Vamos pegar esse power up. Deve ser um escudo, aparentemente. Destruí até as plantas ali, as flores. Opa, o que que é isso aí, mano? O que que é isso, velho? Tem que pegar esse aqui, ó. Tem que levar agora lá pro ponto vermelho lá, que é... Perda a nossa base. Ah, tá. Vamos levar pro portal aqui. E... Agora sim é a missão completa, gente. Era só fazer isso aí, né? Muito fácil. Mas... Tô brincando. A guerra ali foi pesada, hein, mano? Os insetos ali atacando. Aumentou o grupo de insetos ali, mano. Mais uma aí. Vamos dar um save games aqui. Dar um save games aqui, né? Pra dar aquela... Aquela salvada, né? Temos aqui... Temos ali o password, né? Pra quem quiser gravar e dar continuidade a essa missão. E é isso aí. Vou continuar com o mesmo copiloto e o mesmo helicóptero. E... Continuir. Beleza. E vamos que vamos. Vamos aí pra próxima batalha. Vamos esperar o carregamento. Tem um tabuleiro gigante aí, que é a área onde a gente vai percorrer, né? Como sempre... Ó, agora o disco boador ajuda a gente, mano. Que da hora, velho. Tá, deixa eu acionar o... O mapinha aqui. Tá. Aparentemente nós temos um ponto aqui, perto da gente. Não, peraí. Vou pegar esse item. Vou pegar esse outro item aqui. Ó, tá cheio de item aqui, mano. Outra base. Nossa segunda base. Caraca, que é isso, velho? Nossa, mano. Tô super rápido, velho. Pegou um power up aqui da rapidez, mano. Do flash, velho. Mano, tinha um ponto vermelho lá pra trás. O que que era aquele ponto vermelho? Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Não vi nada lá, marcando. O que aconteceu com a base aqui foi destruída? Não. Vamos pra cá. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Mano, tá indicando que tem que ter uma... Eita, caraca. A tropa tá vindo ali, ó. Nossa, mano. Ixi, não há mais tempo, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ali que tem um ataque ali, ó. Tem um ataque ali, ó. Vamos chegar chegando aqui, ó. Caraca, os caras tão rebentando tudo, velho. Tá rebentando... Nossa, mano, a guerra começou, velho. A guerra começou aqui. Acabei com uns aqui. Deixaram vários itens pra nós. Olha os power up. Eu vou pegar. Mano, os caras acabaram com o ponto vermelho, velho. Que ponto... Olha aqui, olha aqui, ó. Foi. Caraca, mano. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vem aqui, nave. Vem. Cadê o disco voador pra ajudar? Ih, caraca. Nossa, mano. Mano, tem uns caras sinistros ali, ó. Tipo umas bazucas, mano. Matei. Mas aqui, ó. O jipão deles aqui, ó. Foi. A nave rebenta, hein, mano. Nossa, velho. A nave regaça, velho. O disco voador ali, ó. Nossa, mano. Que guerra, velho. Que guerra, mano. Olha a nave rebentando, velho. Aqui é praticamente o Metal Slug, né, mano? Tipo... A junção dos OVNIs, né? Caraca. Com soldados. Mano. Eita guerra, velho. Olha, ó. Mano, tem que ficar esperto no sangue, mano. Caraca, a nave tem um laser ali, mano. É poderoso, velho. Nossa. Caraca, os caras estão destruindo tudo, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos pegar esses itens aqui, ó. Fire up de sangue, de energia. Aqui é a nossa outra base aqui, ó. Vamos pegar esses itens que estão aqui atrás. Beleza. Tem ponta amarela lá em cima. Tem ponta amarela lá em cima. Vamos lá, navi. Vamos lá. Nossa, olha os caras aqui, ó. A guerra começa, velho. A guerra começa. Vamos regaçar. Vamos regaçar tudo. Nossa, eu vou acabar morrendo, mano. Caraca, eu não tô acertando... Um míssil. Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu, mano? Putz, acho que deu ruim, mano. Eu acho que deu ruim, hein. Putz, deu ruim, mano. Ali? Tá saindo aqui, ó. Mano, tem que ficar ligeiro dos dois lados agora. Os caras podem vir daqui. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ali. Peguei o sangue aqui, beleza. Mano, tem que ficar ligeiro dos dois... Olha lá, vai sair dali, ó. O cara vai sair dali, ó. Foi. Peguei, mano. A obra aqui, ó. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar que os caras podem vir por aqui por trás. Malacro, fala aí. Mano, eu não sei se tem que destruir esse... Eu não sei. Mano, deixa eu colocar esse bagulho aqui. Mas acho que não vai resolver, não. Eles estão atirando aqui, mano. Você é louco, velho. Vem pra cá, vem pra cá, mano. Vem pra cá, que o bagulho tá louco. E agora, mano? De onde é que os caras vão vir, mano? Opa, ali, ali, ó. Estão vindo. Estou dobrando a esquina aqui, ó. Só esse que veio. E aí, conseguimos? Conseguimos? O que acontece, mano? Mano, tem um ponto vermelho lá em cima, mano. Se eu for lá... Vamos lá. Será que a nave tá me seguindo? Ela tá, hein? Ah, tá. Beleza, conseguimos. Portal aqui, ó. Aberto. Caraca, que missão... Complicada, hein? Essa aqui deu um pouquinho de trabalho, hein? Espero que a outra não... Seja tão trabalhosa assim também, mano. Caraca. Mas foi bom. Uma guerra aí. Finalizada. Ganhamos. Vou dar até um save stage aqui. Caraca. Missão. Oitava missão. Salvar. Beleza. Oitava missão, mano. Vou continuar com o mesmo helicóptero, porque esse aqui foi mais... Deu bom. Deu bom. Esse aqui. Então, vamos lá, continuar. Esse jogo maravilhoso, que é o Army Man Air Attack. Ótimo jogo. E vamos que vamos. Olha, tem uns barquinhos aqui, mano. E esses barquinhos aqui? Eu tenho que destruir. Caraca, a guerra já começa assim, velho. Já começa assim, mano. Já começa assim o bagulho. Mano, estão atirando em mim aqui, ó. Deixa eu pegar esse item aqui, ó. Estão atirando. Ah, tem uns foguetes aqui, ó. Destruí um. O foguete já foi. Os tankes estão ali estacionados. Não sei qual que é a ideia deles. Eita, nossa. Olha a libélula aqui, ó. Falei da libélula. Tem uma aqui, ó. Mas cuidado que elas atacam. Opa. Vamos ver os helicópteros aqui, ó. Ô, helicóptero não, é... Barquinho. Destruí. Nossa, mano. Eu tô sozinho aqui no negócio aqui, mano. Caraca, velho. Vou ter que dar uma de ramba aqui. Destruir todo mundo aqui, mano. Opa, tem um ponto aqui, ó. O que é isso aqui? O que é esse ponto aqui? Mano, tem um doutor louco ali. Eita, mano. Eu vou morrer. Nossa. Destruí. Eu tô precisando de sangue, velho. Aqui, ó. Aí, boa. Mano, tem um... O que é? Tem que proteger esse doutor? Nossa, mano. Esse barcão, velho. Nossa, mano. Eita, caraca, mano. O bagulho tá louco aqui. O bagulho tá louco aqui, cara. Galera. Mano, o que é isso aqui? Nossa, mano. Deixa eu pegar o sangue. Peguei, peguei. Deu tempo. Deu tempo. Acho que eu peguei o doutor ali, mano. O bagulho foi tão louco que eu... Nossa, mano. Deixa eu sair desse local aqui. Deixa eu sair desse local, mano. Nossa, eu tô sendo massacrado. Nossa, mano. Não vai dar, não. Tô sendo massacrado aqui, mano. Cheguei na base aqui, ó. Mano, não sei o que eu tenho que fazer, não. Mano, eu acho que eu peguei o doutor ali, mano. Nossa, mano. Olha ali, ó. Preciso de sangue, velho. Opa, opa. Opa. Uns helicópteros aqui. Helicóptero e libelo lá junto. Mano, não sei o que é pra fazer, velho. Eita, mano. Nossa. Nossa, mano. Peguei um power up louco, mano. Aqui, mano. O bagulho é... Quatro foguetes, mano. Nossa, mano. Caraca, mano. Ui, estraga o que faz, mano. Mas meu sangue, velho. Putz, se eu só... Se eu tomar uma... Uma beliscada já era. Opa. Peguei aqui. Ei, caraca, mano. Nossa, mano. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, mano. Putz, eu preciso de sangue, mano. Onde é que tem sangue aqui, velho? Preciso de sangue, galera, mano. Eita, nossa. Passar aqui despercebido aqui. Puxa, a base dos caras. Nossa. Nossa, mano. A base dos caras, velho. Mano, não tem sangue lá dentro. Ah, mano. Algo deu errado, ó. Ah, a missão falhou, mano. Eu tenho que estar coletando os cientistas, mano. Aqueles cientistas loucos lá, tá ligado? Tem um... Tipo um... Olha lá, um feixe de luz. Um raio de luz atrás deles. Com certeza é alguém querendo queimar, torrar os bonecos aí. Vou dar continuidade aqui, porque... As missões não estão daquele jeito, não. Estão ficando mais difíceis. E, ó. Putz, o doutor, mano. Caraca, doutor. Oi, também. Ó, tem um barcão aqui, ó. Oi, destruí. Destruí o barcão. Agora eu preciso daquele sangue, mano. Onde é que ele tá, mano? Agora pra eu saber onde é que ele tá. Mano, cadê? Aquele sangue, cadê? Nossa, eu preciso do sangue, mano. Caraca, não, mano. Putz. Nossa, velho. Fui direto pra... Pra banca do lobo, mano. Caraca, mano. Oi, também. Vou pegar aqui. Beleza. Opa, tem um... Tem um carinha correndo aqui, ó. Ai, caraca. Caraca, mano. Vem aqui, filho. Beleza. Vamos voltar pra base agora. Aparentemente, eu não sei que voltar agora. Temos que voltar agora. É isso? E aí, conseguimos? Conseguimos dessa vez, mano? Caraca, porque tava difícil, mano. Cê é louco. Tô vendo umas gargalhadas ali do Poringa. Mano, não entendi. Aí, conseguimos, velho. Cê é louco, mano. Missão passada, missão dada, missão cumprida, velho. Cê é louco. Vamos salvar aqui, né? Pra ficar na alegria. Vamos pra décima missão agora, né? Mano, que sufoco, velho. Eu vou continuar aí com esse... Com o mesmo helicóptero e com o mesmo copiloto. Vamos dar prosseguimento aí, dando continuidade nessa missão, nessa guerra. Entre bonecos de plástico aí, soldadinhos de plástico, né? Vamos aí. Já entramos numa área meio diferenciada aqui. O que tem que destruir esse... Ah, tem que destruir isso aqui, esse cercado. Opa. Já damos de cara aqui com os inimigos. Colocar o mapa. Eita, mano. Agora tem abelha agora, atrapalhando. Eita, nós. Explodiu a abelha. Um jipão pra nós. Pra nós bater, né? Nele. Pra nós atirar. Mercadinho aqui de palitinho de sorvete, né? Eita, mano. Outra abelha. Toma. Caraca. Várias abelhas agora, mano. Nossa, nós temos uns inimigos novos aí. Eita, nossa, mano. Chegamos na base aqui dos caras. Vamos nas bases dos caras aqui, ó. Um carac... Nossa, mano. Caraca, tem que ficar ligeiro agora. Aqui o bagulho agora é louco, hein? Ó, tem uns giz de cera aqui que a gente pode... Mano, o que que tá atirando aqui? Cadê? Tem mais aqui? Tem não. Como que vamos? Vou embora com esses giz de cera. Ah, cadê o caminho aqui? Um labirinto, é? Eita, noz, mano. Nossa, mano. Ainda bem que eles não são muito difíceis de estourar. Ah, mano. Mas eu sou. Putz. Abre desse jeito, mano. Ainda bem que eu vou continuar aqui. Nossa, mas eu tô pegando um caminhão também difícil aqui. Destruir, beleza. Nossa, mano. Tá, caraca. Que guerra, velho. Nossa, que guerra, mano. Tem que ter uma habilidade aqui que eu não tenho, tá ligado? Olha, mano. Nossa. Olha, tu tem que vir aqui pros lados, mano. Não, mano. Destrói aí esse negócio aí. Você é louco? Vai focar na gradezinha. O bagulho batendo na gente. Negócio detonando a gente. O cara acertando lá na gradezinha. Putz, eu acho que tinha um... Acho que tinha um caminho ali, mano. O caminho mais curto, hein? Peguei o mais longo e mais arriscado, velho. Mano, não tem nem sangue, mano. Nossa, gastei a toa ali o... 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 O míssil. Nossa, os... Os caras tudo... Agrupado. Nossa. Mata os caras, mata os caras. Aí, boa. Tá bem que aqui eu tô me dando bem, hein? Opa. Opa, sangue, sangue, sangue. Sangue. Matei. Atirando aqui, nós. Não vou pegar o sangue agora. Por enquanto. Por estratégia mesmo. Beleza. Agora eu posso pegar. Pegar porque já abriu já o caminho. Oxe, mano. O cara aqui, ó. Oi. Destruir aqui. E aí? Chegamos aonde aqui? Opa. Chegamos em algum lugar aqui. O que que tá acontecendo? Não, os caras já tá caindo. Nossa, mano. Tão fazendo... É, tintas aqui. Tão... Tão criando, é... Tão transformando os verdes no amarelo, mano. Ué, o... O navio não vai atirar, não? Ué, não tô entendendo isso aqui, mano. Sei lá, o navio não tá reagindo, não. Mano, eu vou... Ó, tinha um caminho por ali, ó. Eu vim pelo mais perigoso. Ei, não. Mano, o cara... O negócio se enganchou ali, ó. Ué. Não é por aqui, não? Entendendo. Por que dá pra me destruir isso aqui? Mano, será que era pra me pegar aquele giz de cera? Eita, olha. Caraca, e tem secretos aqui. Só pegar esse aqui. Beleza. Mano, será que é pra me pegar aquele giz de cera lá? E trazer pra cá, mano? Mano, eu tô entendendo esse bagulho, mano. Ó, tem uns carinha... Ih, eu acho que deu missão ruim, mano. Caraca, mano. Nossa, mano, aqui eu vou ser bombardeado. Nossa, esse caminho... Nossa, velho. Fui destruído. Legal aqui. Mano, eu acho que é pra me pegar aquele giz de cera e jogar ali dentro, mano. Porque é uma tinta, tá ligado? Tá transformando... Os soldados... Verdes em amarelos. Ceras. Giz de ceras. Opa, peraí. Caraca, mano. Nossa, três, mano. Ah, caramba, mano. Tem um escondido aqui. Foguete mortal, velho. Mano, vou por aqui, não. Vou... Desse lado aqui que é mais tranquilo. Quer dizer, tranquilo não é, né? Ih, caraca. Nossa. Tranquilo não é, mano. Porque tem mísse... Olha o tanto de coisa, mano. Nossa. Isso é louco, filho. Também é mais curto, mas é... É mais mortal, hein? Olha o sangue de aqui que já tá, já. Ih, caraca. Nossa, o carro aqui, ó. Toma. Explodiu. Tem um sangue ali. Vou deixar esse giz de cera aqui por enquanto. Vamos pegar. Ih, caraca. Não. Droga, mano. Peguei o bagulho errado, mano. Deixa eu pegar. Pega, pega, pega. Aí. Deixa eu... É o... É o... Como é que é o nome desses negócios aqui? Foguete de... Meteoro da Paixão? Não. Ah, caramba. É o... Aqueles foguetes que soltam no Natal. Tem mais, será? Acho que não tem mais, não, mano. Vamos ver se tem mais. Olha os caras aqui, ó. Do lado aqui atirando. Ó, aqui tá o barcão naufragado. E eu acho que tem que jogar esse giz de cera aqui dentro, hein? Vamos ver se é isso mesmo. Ah, é isso mesmo, moleque. Olha lá. Agora nós pega e joga isso aqui fora. Vou pegar os itens aqui. Mano, outro caminho que eu cortei. E aí? Missão já completa? Nem deu tempo de eu pegar os itens ali, mano. Já completamos a missão? Deixa eu ver. Vamos ver. Green Plastic News. Ah, conseguimos, mano. Não deu nem tempo de ler o jornal ali também, porque eu não sei inglês também. Então, tanto faz. Vamos dar um save aqui, né? Pra garantir. Vamos pra... A... A... Décima primeira missão. Isso mesmo? Isso. Olha lá, ó. Tem um password ali, ó. Pra décima primeira, pra quem quiser anotar. Vamos à continuidade. Eu vou continuar com o mesmo com o piloto. Apesar que eu nem dei uma olhada ali pra ver se... Destravou mais algum helicóptero. Mas vamos continuar com o mesmo. Com o mesmo mesmo. Vamos destruir aqui essas abelhas. Minhaão. Tá. Deixa eu colocar o mapa aqui pra onde que nós... Ah, o ponto aqui, ó. Temos que ir pra cá. Pô, mano. O que que é isso aqui? Peraí, ó. Eu tenho que pegar esse urso? Eu entendi. Eita, mano. Tô sofrendo aqui ataque, hein. Tô sofrendo ataque aqui, ó. Tô sofrendo ataque. Vamos destruir todo mundo. Pegar esse item. O urso, ele tá indo... Tem que ir pra onde, esse urso? Eita. Ai, caraca. Tem que destruir aqui? Ah, tem que destruir ali, ó. Essa... Essa cerca. Eu sempre esqueço o nome das coisas, mano. Porque quando eu tô jogando assim, tá... Não tá frito o negócio aqui. Mano, as... As... Mariposa aqui atacando nós, mano. Nossa. Eita, caraca. Eu tô de barco, mano. Nossa, mano. Se eu tomar cuidado, eu vou morrer. Mano. Nossa, o que que tá atirando aqui tanto? Ah, mano. Sai pra lá, mano. As mariposas. Preciso de sangue, mano. Preciso de sangue. Preciso de sangue, mano. Ali tem sangue, ali, ó. Ah, aqui tem sangue, mano. Não tem sangue. Ó, o que que vocês tão aí, mano? Vocês tem que ajudar nós lá, né, mano? Caramba. Os caras tão ali de boa, ali, mano. Os helicópteros tão parados. Eita, tem que proteger o urso, mano. A missão aqui é proteger o urso. Proteger o urso, mano. Os caras tão arrebentando o urso, velho. Urso Ted. Opa, vamos... Aqui, toma. A gente tem mais. Aqui, ó. Tomou. Isso aqui, atira? Atira. E a gente mata ele. Opa, peraí. Tem uns foguete aqui, ó. Foguete não, canhão. Matei. Tem alguém atirando aqui no urso? Não tem. Vamos livrar aqui o caminho. Beleza. E vamos sair arrebentando todo mundo aqui, ó. Oi. Sai pra lá. Tem mais aqui do outro lado? Oi, também. Vamos pegar esse item aqui. Esse poeira é pra ajudar nós. Tá, esse... Tá, esse... Não entendi. Será que é pra mim entrar ali? Ou eu espero o urso chegar? Falar nisso, cadê o urso, mano? Nossa, sobre isso passou que eu nem vi, mano. Aqui, ó. Opa, peraí. Peraí. Você é louco, é? Você... Oxe, não. Cara... Mano, você é louco, velho. Nossa, velho. Nossa. Vocês estão loucos, é? Onde é que tem sangue aqui, mano? Eu preciso de sangue, velho. O urso tá chegando, hein? O urso tá chegando, hein, mano? No objetivo, hein? O urso tá chegando ali, no objetivo, hein? Parece que estamos em casa, de casa. O que é isso? Opa, opa. Opa, opa. O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso, velho? Mano, que... Nossa, mano. Você é louco, velho. Os caras apareciam do nada, mano. Móis surpresa. O que é isso, mano? Vamos dar continuidade aqui. Voltar. Retornei da cinza aqui pra acabar com todo mundo agora. Toma, toma. Agora, tchau. Tem outro portal ali, mano. Qual que era a ideia daquele outro portal ali, mano? Será que era o dos caras? Dos inimigos? Saírem? Nossa, mano. Você é doido? Cada missão que vai... Vai passar, vai ficando cada vez mais difícil. As primeiras eram mais fáceis. Temos a parte do Word. Serve game como sempre, né? Pra garantir aí. Beleza. Vamos dar continuidade com o mesmo... Deixa eu ver se destravou algum helicóptero aqui, mano. Recontinue. Ó, esse é o último. Super Stereo. Quer dizer, não sei se é o último. Deve ter mais, né? Mas... Vamos que vamos. Décima segunda missão. Tamo aí. Olha só esse mapa bem louco aí, ó. Parece um mapa de neve. Mas é isso mesmo. Aí não. Eita, ursão. Ó, ursão muito louco ali, ó. Vai ajudar nós agora. Caraca, urso, mano. Rebentando todo mundo. Nossa, mano. Você é louco, urso sanguinário, mano. Urso Ted agora tá revoltado, filho. Tá, o que que nós faz agora? Ele tá enganchado ali? Poxa, ele tá arrebentando é tudo, mano. O urso Ted tá revoltado, mano. Vem pra cá, urso. Você quer arrebentar? Vem pra cá. Ah, mano. O urso tá, mano. Tá do mal, urso, mano. Tá sanguinário. Você é louco, filho. Olha só, mano. Vamos destruir aqui essa base dos caras. Olha, mano. O urso, ele solta laser pela cara, velho. Pelo olhos. Acho que é por aqui, né, mano. Ó, tem o pessoal da nossa equipe aqui sendo atacado. Vamos arrebentar todo mundo. Vamos arrebentar todo mundo. O objetivo aqui é proteger a nossa base. O que que é isso aqui? Eu acho que eu tenho que pegar esse item aqui, mano. Cadê a ursão? A ursão ali, ó. Vou pegar esse item e levar pra algum lugar, mano. Será que eu tenho que voltar, mano? Deixa eu ver. Será que eu tenho que voltar com esse item lá pra trás, mano? Deixa eu ver se eu tenho que fazer isso mesmo. Eu vou fazer um teste aqui, né? Ah, tinha mais aqui, mano. Tinha mais aqui, velho, ó. Estou escondido ali, mano. Será que é isso mesmo? Vou colocar aqui pra ver. Ah, isso mesmo, ó. Tem que ativar o negócio ali, ó. Ativando, ó. Eu esqueci desse detalhe. Ia passar lá pra frente, lá. Ia passar tudo isso, todos esses caminhos aí. Esqueceu que tem que jogar. Tipo, essa bateria. Parece uma bateria, mano. Ali no... 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 Como é que é o nome? É antena? Sei lá como é que é o nome daquilo. Tá, tem que procurar outra. A próxima aqui, ó. A solução. E aí, ursão? Cola. Cola que nós vai detonar todo mundo agora. Isso aqui. Opa. Vem, vem. Pode vir. Pode vir que eu tô acompanhado ali. Ele só tá um pouco meio perdido, mas tá vindo, ó. Tá vindo mancando, mas tá vindo. E essa aqui. Agora pra subir. Beleza. Vamos colocar aqui o... Ih, mano. O que que eu fiz? Merda, hein? Putz. Joguei no lugar errado, velho. Deixa eu ver se tem outra ali, mano. Deixa eu ver se tem outra aqui. Putz. Não vai ter... Acho que eu fracassei a missão. Mano, joguei... As bateria em cima do... Do satélite, mano. Putz. Caraca. Agora ferrou, hein. Ver se tem outra aí, né, mano. Ver se tem outra por aqui, né. Deixa eu destruir esses igus aqui. Dá uma procurada aqui. E aí, mano. Não, acho que não tem outra não, hein. Putz. Acho que eu fiz... Merda. Acho que eu fiz merda. Praticamente. Pegar aqui. Vamos destruir esses helicópteros. Beleza. Esse sangue aqui pra nós. Opa. Peguei esse fogo aqui, ó. Esse power up. Parece ser muito bom. Agora eu vou ter que caçar aqui, né, mano. As baterias. Eita, mano. Tem de tudo aqui agora, hein. Cadê o urso? Ah, o urso tá arrebentando, filho. Tá arrebentando ali, ó. Aqui, ó. Pior que eu acho que essas baterias tá contadinho, mano. Olha lá. Tem uma base ali, ó. Nossa. Essas baterias tá contadinho. Vou voltar ali pra outra. Anterior. Vai dar a missão falhada aqui, mano. Se eu joguei... Eu joguei errado, velho. Joguei em cima do negócio, mano. Joguei aqui, ó. Só jogar próximo que o negócio não tem o contato ali, né? E o urso tá pra lá e pra cá. O urso tá revoltado, mano. Que eu tô perdido aqui. É tipo... Uma nubice. Pra cá. Acho que não vai ter outra bateria, não, hein. Poxa, caraca. Tem uns caras saindo aqui, ó. Se reproduzindo aí. Nossa, eu joguei certinho, mano. Peguei esse item. Agora nós temos que ir pra cá, né? Vamos ver o que vai dar, né? Vamos prosseguir aí. Vamos prosseguir, mano, aqui. Vamos ver o que vai dar, né? Nossa, cadê o urso, mano? O urso tem que... O urso tem que colar aqui, ó. Pra rebentar aqui, ó. Cadê? Ó o urso aguinário. Já tá ali, ó. Rebentando. Tá, mano. Vou levar essa aqui pra essa última. Esse último satélite. Levar essas baterias, né? Olha lá. Ativado. Só faltou, foi um, mano. As pessoas reunidas aqui, ó. Pra destruir esse negócio? Acho que é, hein? Com as caminhas. Sei lá o que é isso aqui. Peguei esse item. Mano, e agora? Botei essa bateria aqui nesse aqui. Será que eu posso tomar de volta? Não, posso nem arrancar. Agora ferrou, hein, mano? Ferrou que falta um lá embaixo. Eu vou ligar com o quê? O que que eu vou ligar esse... Esse outro satélite? Poder da mente? Mano, ferrou, velho. Eu fui jogar um negócio em cima, mano. Ah, não. Tenho aqui, ó. Ah, que maravilha. Os caras estavam escondendo aqui, ó. Os caras estavam escondendo aqui a bateria. Eles vão pegar essa bateria e levar pra lá. Agora tá resolvido aqui o esquema. Já tava desanimado, já desistindo de tudo. Tomar cuidado pra não jogar em cima, né? Ah, agora sim. Agora a gente retorna lá pro... Pra aquele ponto vermelho. Pro começo, né? Não, não é pro começo, não. Final mesmo. Retornar pra cá, que tem um portal. Cadê o ursão? Vamos esperar o amigo urso. Tá vindo uma cana ali. Vem, amigo urso, venha. Olha só o estilo do garoto. Vamos entrar aqui, ó. Eu acho que ele entrou também, né? Não sei. Mas... Essa missão foi de boa. Foi tranquila. As anteriores aí foi difícil. Mas é louco, velho. Mas conseguimos aí. Mais um objetivo. Mais uma missão. Completada aí, né? Vamos dar aquela salvada. Rimei aqui. Marcagem aí já está... Não, está lotado, não. Eu estou salvando um por cima do outro. Temos um password ali. Ela continua e vamos ver se a gente desativou aqui um... Mais um helicóptero. Não. Vou continuar com o Marshall e o Woodstock mesmo. O Woodstock não. Esse último helicóptero aí. Mais um helicóptero. 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 E esse carrinho aí, mano? Caraca, esse... O carrinho, mano, está detonando todo mundo, velho. Você é louco? Eu achei que estava do nosso lado, mano. Uma barata aqui. Que isso? Nossa, a guerra já começou daquele jeito, mano. É borboleta, é... É jipe, é tanque de guerra, é tudo. Vamos destruir esse carinha aqui, ó. Tá com escudo. Não escudo, é tipo uma mochila, né? Ele fica atirando os mísseis ali. Vou colocar o mapa. Tem um ponto vermelho. Mano, olha esse carrinho louco, velho. Mano. Eu acho que o objetivo não é destruir esse carrinho, não. Apreula, mano. Caraca. Nossa, olha o tanto de carrinho. Olha o tanto de carrinho, mano. Mano. Caraca, os caras acabaram com toda a minha equipe, mano. Os caras acabaram com toda a minha equipe. Deixa eu matar esse carinha aqui. Pô, os carinha tiram também os carrinhos, mano? Não é os carrinhos, não. Não, é o que tá atirando aqui é o... O que que tá atirando, mano? Não sei quem é que tá atirando. Os carrinhos atiram também? É isso mesmo? Não sei quem é que esses carrinhos atiram, mano. Os carrinhos tá com sangue no olho ali. Caraca. Ah, vou morrer, mano. Deixa eu ficar aqui. Olha, eles vêm, mano. Tá louco. O que que é isso, mano? Controle aqui, mano. Peraí. Ah, mano, morri, velho. Putz. Tava tentando raciocinar o que tá acontecendo, mano. Os carrinhos atiram também, velho. Eu acho que eu tenho que destruir aquele controle que tá ali, hein? Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí, destruí. E agora? Agora eles deram uma parada ali. Estou sozinho nessa missão. Porque a minha equipe foi toda detonada. Não sei porquê, mas o jogo, ele manda poucos ajudantes aqui, né? Dá pra que lado que eu tenho que ir? Dá pra que lado, mano? Labirinto isso aqui, velho. Aqui não tem saída. Tem saída. Ah, tá. Tem mais equipe aqui, ó. Equipe aqui, ó. Equipe. Beleza. Já foi toda dizimada, já. Uma boa parte. Eu tenho que ir pra aquele ponto vermelho. Ah, tem mais gente aqui, ó. Eita, caraca, os carrinhos, mano. Rebentou. Deixa eu ir lá pra aquele controle remoto. Caraca, mano. Olha a guerra, velho. Mano, cadê o controle, velho? Aqui, ó. Controle remoto, onde é que tá, mano? Mano. Vai, 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 vai. Destrói. Vai, mano. Aí, foi. Parou. Travou todos os carinha. Nossa, eu vou morrer. Putz. Putz. Não vai ser você que vai me matar, não. Aê, tem um ajudante aqui, ó. Ai, caraca. Nossa, nem vi, mano, essa aí. Mas eu acho que eu tenho que continuar aqui, hein. Acho que eu posso continuar de onde eu parei aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. Não, não é. Mas eu acho que eu perdi na guerra anterior. Oi. Beleza, tem um sangue. Nossa. Olha só que destruição, velho. O que é que vocês estão atirando? Nossa. Pancada, mano. Falta só mais o controle. Cadê? Onde é que vocês estão atirando? Aqui? Ah, meu filho, vira aí. Tô safado. Ah, tem um sangue aqui. Vou deixar aí. Deixar esse sangue. Oi, também. Oi, também. Oi, também. Destruir? Beleza? Mano, tem que ficar de olho no meu sangue, mano. Mano, tem que ficar de olho no meu sangue, mano. Eita, peraí. Mano, mano, sai, 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 sai. Sai daí. Enganchar, não, filho da mãe. Sai, é louco, é? Pega o sangue aqui. Tem um carrinho... Tem um carrinho vindo atrás, ó. Pelo menos estava. Agora eu vou aproveitar, mano. Vou aproveitar. Regaça agora. Regaça, filho. Aí! Boa! Conseguimos, mano. Você é louco, velho. Tava difícil esse controle aí, mano. Esse último, mano. Você é louco. Tô meio com uma tropa gigantesca vindo pra cima. Mas aí conseguimos. Você é louco. A cada vez... Nossa, tem hora que parece que vai ficar fácil. Aí fica difícil. A missão anterior, a décima segunda, foi fácil. Agora estamos na décima quarta, né? Vamos continuar com os mesmos. Continuar com os mesmos. Já dei uma salvada ali. Já deixei tudo tranquilo. Ué! É o mesmo? É o mesmo mapa? Qual é a impressão minha? Qual é a impressão minha? Qual é a impressão minha? Parecia ser o mesmo mapa, mano. Tá, o que acontece aqui? Estão atacando. Uns pontos vermelhos aqui, que eu não identifico o que é. O que é isso? Ah, umas pecinhas. Tem que levar... Só tem que levar pra cá. Provavelmente... É, provavelmente vai ser pra montar alguma coisa, né? Algum item. Então eu tenho que estar coletando todas essas peças aí. Mas não vai ser uma tarefa fácil. Estamos sendo massacrados aqui. Eu não estou tendo ajuda de ninguém, aparentemente. Nossa, mano. Caraca, eu vou... Ninguém vai me ajudar, não. Sério, é o mesmo. Vou sozinho nessa. Olha só, mano. Poxa, é louco. Ninguém, mano. Pra me ajudar, mano. Olha a passagem aqui. Nossa, mano. Caraca, ninguém vai me ajudar, mano. Ó, peguei. Peguei de longe. Vamos ver se eu pego outro. Nossa, ele que me pegou. Caraca, mano. Dá só pra rodear pela árvore mesmo. Vamos lá, vamos que vamos. Caraca, eu sozinho, mano. Mano, era bom se eu desse pra jogar. Poxa, é uma bomba isso aí. Olha, mano. Nem apareceu os... Os negócios já estão atirando. Ah, é o... Aqueles... Aqueles... Aqueles negócios de água lá. Ah, é o... Nossa, ele tá me dando dano, ó. Eita, o sangue aqui, ó. Tirei. Foi. Aqui é a nossa base. Temos mais uma peça. Vamos ter que levar pra lá. Ah, por ali não dá pra passar. Tem que sofrer aqui mesmo. Tomar vários danos. Olha o sangue, tá pouco também, mano. Caraca, essa missão não vai ser fácil não, hein. Olha, ele não dá um sangue pra nós, mano. Não dá um sangue, mano. Caramba. Vamos lá pegar aquela peça lá. Vamos respirar fundo e... Vamos embora. Tá tomando dano aqui, ó. Ui, caramba. Um já foi. O outro também. Outro aqui também. Opa. Oh. Droga. Nossa. Deveria ter um auxílio aqui, né, mano? Auxílio do governo. Ah, esse sangue vai ficar aí. Oh, oh. Ih, caraca. Ah, vocês vão ver com um míssil ali, mano. Opa, pra cá tem uma peça. Ah, não. Abelha, mano. É, vai ter que... O esquema é... Destruir esses caras... Tudo de uma vez, né, mano. Oi. Vou ter que destruir esses caras primeiro. Tudo de uma vez não, mas primeiro, né. Destruir de longe mesmo. Estratégia aqui, ó. Olha lá. Boa. Não, tem alguém atirando em mim aqui. Ah, acho que é do outro lado da... Da montanha. Muita cautela. Opa, sangue. Maravilha. Também estou rebentando todo mundo aqui. Estou tendo uma quantidade boa de sangue ali, ó. Sempre na estratégia aqui. Opa. Oi. Oi. Oi, também. Vamos lá. Oi, também. Estou rebentando todo mundo. Estou segurando a latinha e levando todo mundo. Agora eu vou largar essa latinha. Vou pegar essa caixa aqui de charuto. Nem sei se é caixa de charuto, mas parece, né. Ah, tem que levar pra lá também, ó. Essa caixa aqui, ó. Será que é um momento bom pra me pegar o sangue? Acho que é, né, mano? É, me encheu só um tequinho só. Se tem passagem por aqui... Não só tem como enfrentar esses caras. Mano, tem... Vai, vai, vai. Mata. Boa. Destruir. Tá, mano. Tem que dar continuidade aqui. Boa. O que foi? Também. Mano, aos poucos, estou destruindo todo mundo, mano. Ó, mais peça aqui, ó. A área está ficando livre, hein. Vou largar aqui, pegar esse sangue. O meu problema maior agora é esses negócios de água, ó. Ó o tanto, mano. Caraca, parece que eles estão atirando em mim, mano. Tá, vamos levar lá. Essa caixa de charuto. Eu acho que eu me precipitei, mano. Peguei sangue muito cedo. Peguei sangue muito cedo, mano. Vamos lá pegar. Falta três itens ainda, mano. Tem um lá embaixo. Dá pra passar de longe aqui. Ah, tem um limite da água pra ela não acertar, ó. Ah, molecão. Outro item aqui. Tem um limite da água aqui, ó. Maravilha. Opa. Só que não vamos abusar também, né. Voltando com muito cuidado. Muito cuidado nessas horas. Estamos chegando lá. Mais um item recuperado. Faltam dois, hein. Eita, caraca. Faltam dois. Mano, os caras estão atacando, velho. Os caras estão atacando, mano. Tem que ir apressar aqui, mano. Olha aquele sub-vore-up da rapidez. Oh, maravilha. Não. Vai, tomado. Com muita cautela. Ih, cara. Um me acertou aqui, ó. Eita o outro. Espera aí, tem um pra cá. Não, pra cá. Mano, onde é que tá? Tem um aqui. Em algum lugar escondido. Tá, tem um aqui. Vamos que vamos. Opa. 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 Tô com medo dessas águas aí. Dessas outras, elas acabarem me matando. Agora só vai faltar um item. Depois desse aqui, só vai faltar um item, hein. Conseguindo, hein, mano. Tamo conseguindo. O que tá acontecendo aí? Tem alguma coisa errada? Vamos pegar um movimento, meu soldado. Nossa, e tamo sendo atacado, velho. Caraca, por todos os lados, mano. Ups. Agora só voltava essa, agora. Nossa, mano. Nossa, velho. Eu tô de helicóptero, mano. Mano, deixa eu me apressar aqui. E cada peça que eu trago aumenta os 15 helicópteros inimigos. Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, tem uma peça que tá escondida aqui, mano. Aqui, ó. Tomara que eu não encontre nada pela frente aí, de muito ruim, viu. Porque olha só o sangue, mano. Nossa, mano. Ficou acertado ali, velho, pelas águas. Vamos lá, vamos lá que a gente consegue, mano. Vamos lá que a gente consegue. Vamos lá, galera. Muita atenção nessas horas. É a última peça aqui. É a última peça. Vou colocar aqui com muito cuidado. Ih, é isso aí. Conseguimos mais uma missão aí. Completa. Objetivo alcançado. Conseguimos coletar todas as peças. E agora eu tô curioso pra saber que objeto que é esse aí, mano. Que objeto que é esse aí que a gente trouxe todas as pecinhas ali e vai ser montado. Vou dar um save state aqui. Save state. Jogo salvado. Beleza, vou continuar com os mesmos. Opa! Teve mais um helicóptero aí, ó. Mais um, mano. Apache, mano. E os copiloto? O piloto é sempre os mesmos. Continuar com o James. Vamos ver esse helicóptero novo aí. Será que foi isso mesmo? Foi o helicóptero que foi montado e por isso que a gente destravou? Por isso que a gente destravou. Tá, o que que é isso aqui, mano? Um bonecão grandão ali? Tamanho família. Tá, mano. A gente vai pra cima? Vai pra cima, mano? É isso mesmo? Vamos detonar com a base dos caras aqui. O Zaha está subterrâneo. Zaha está subterrâneo. Ah, mas eu não entendo inglês, velho. Não entendo inglês, mano. Ó, tem uns carinhas aqui, ó. Com umas maquininhas diferentes. Putz, mano. Perdi de novo. Meu objetivo é proteger esses carinhas aqui, mano. Já estão sofrendo tiroteio ali. E vamos. Esse aqui tá indo. Tá indo embora. Oi? O cara vai pra onde, hein, mano? Parou? O outro ali tá correndo ainda. Algo estão atirando nele. Beleza. Destruir isso aqui. Acho que era pra fazer isso. Acredito que é pra livrar o caminho, né? Desse cara, né? Oi. Oi. Quem tá pedindo socorro, meu filho? Oxe. Como que eu fiz aquilo? Sir, não deixe o Sard. Protegue ele. Vou proteger aqui. Nossa, meu cara tá sendo massacrado aqui mesmo. Caraca. E o cara é forte, hein? É forte, hein, mano? Cê é louco. Tá indo por aqui, né? Eu já detornei todo mundo. Sir, não deixe o Sard. Ela está atingindo. Ah, quem que tá atirando aqui? Ah, tá. Por isso aqui? Quem tá atirando? Aqui, ó. O helicóptero aqui, ó. Tá atirando em mim, mano. Foi também. Outro. Foi também. As motinhas. O helicóptero aqui, ó. Jets, Skis. Tem alguém com problema? Esse aqui tá na paz? Proteger esses personagens aqui, mano. A gente tem um outro lado. Do outro lado, mano. Ah, pegou o jipinho ali, ó. Que da hora. E o cara tá pra que lado, mano? Pra esse aqui? Pra ver se ele tá sendo atacado Não, aqui não tá sofrendo ataque, né? Pegou o jipe O cara entrou no jipe ali Opa Opa Opa, aqui, ó Tá atacado, mano Eita, caraca Nossa, mano Nossa, velho, o cara tá sendo atacado aqui, mano Nossa, acabei com todos os helicópteros, mano Já tá indo Vamos ver se a gente... Vamos ver o outro aqui Tá vindo também... Nossa, mano Nossa, mano Caraca, bem no... Vamos ver o grandão lá Epa, epa, epa Toma Cadê? O que... O que falta mais? O que falta mais? E aí? Falta o grandão entrar E agora? Consegui? Que caramba, vai pra lá, vai Estão tirando, né? Deixa os caras aí, mano Aê Aí Até que enfim Consegui mais uma missão aí Completa aí, ó Completada Complido Mano Cê é louco, velho Que missão Tô sem palavra pra essa missão aqui Tô recebendo ali os agradecimentos Deixa eu apertar aqui Nossa, mano Cê é louco, velho Que missão complicada essa aqui, hein E agora? Aquele save maravilhoso E Continue aí Pra décima sexta missão Se eu não me engano É a última, eu acho, hein Ué, destravamos o copiloto Ah, destravamos o copiloto, hein, mano E vamos com ele mesmo Caraca, que missão E agora essa aí, mano Nossa Esse aí parece que é um caminho único Nossa, os caras já estão atirando, velho Nossa, os caras já estão arregaçando aqui, mano Nossa, mano Caraca, e agora, mano? Pra acertar esses caras Caramba Qual que é a ideia aqui do negócio Vira Só falta você, só Só falta você, mano Ah, tem umas baterias aqui, ó Ué, não é pra pegar, não? Poxa, esse robôzinho Nossa, mano, esse... Caraca, velho Sangue, mano Tô precisando de sangue De sangue aqui Mano, esse robôzinho Mano, esse robôzão, mano A gente não destrói ele, não? Nossa Mano, tem umas baterias aqui Entendi, mano Qual que é a ideia de ser Nossa, eu já tô na última ali, mano Tem umas baterias aqui, ó Não é pra pegar Nossa, eu morri Só mais uma só Lá, fui Mano, não entendi qual que é Daquelas baterias lá, mano Continua aí Da onde a gente parou Já foi Deixa eu destruir eles aqui Como eu fui? Vira aí Já foi Agora falta você, mano Mano, tô... Nossa, velho Já era Nossa, o robô me regaçou, mano Ai, Zadinha Olha lá Pegar as bombinhas deles Parar aqui Tentar E tentar levar, né? Caraca Nossa, mano Eu nem puxei, mano Caraca Que dificuldade isso aqui, mano Você é louco O problema é esses tanques também Destruir esse helicóptero O helicóptero, mano É duro na queda Caramba Feito de chumbo Agora eu vou pegar mais munição aqui, né? Guardar os caminhões Tem que destruir aquele robô lá Só que o bicho é Você é louco É feito de um material muito resistente Lá, ele tá vindo, ó Já veio Acordou o bicho, já Olha só Olha, mano Nossa Não dá nem pro cheiro, mano Ah, dá pra Agora que eu Que eu mito aqui Que dá pra mudar as munições aqui Pia Olha só, mano Essa Caraca, eu preciso de sangue, mano Cadê o caminhão do sangue, velho Vou nem avançar muito Porque o robô tá ali E já sabe que vai dar uma merda Cadê o caminhão? Vem, caminhão Venha, caminhão Caramba, nenhum caminhão vai dar um sangue, velho O robô tá lá na frente, mano É o último mestre A última missão é destruir o robôzão E cadê o caminhão? Para garantir a nossa segurança Não, para pegar mais sangue, né? Olha lá, tá vindo Tá vindo Vem, caminhão Vem, 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 vem Tá vindo Vem, dois, mano Aí, boa Quero mais um Vem, vem, ali Apernais atrai o robô pra cá E detona ele, mano Vem, toda forma aí Aquele robô lá é duro na queda, hein Mais um caminhão E no outro lá embaixo Boa, mais sangue Boa Espera vir mais um Vou juntar pelo menos um Uns três, quatro sangue aqui Aproveitar Vou até dar um save state Porque Já fica desse estado aqui, mano E vir mais pra cá Aí, mais munição Mais um Boa 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 Agora sim Dá pra gente Atrair o Bo lá, hein Vamos ver só Como é que é Esse Ah, boa Deixa ele vir Opa Opa Deixa esse Helicóptero vir Oh Nossa Chega Travou, mano Agora é só chamar o Uma robôzão pra cá Aí, boa Bicho Bicho, acordou Bicho, acordou Caraca Vamos lá, vamos lá Caraca, mano Nossa, mano Tá pula Nem vi que tinha Nem vi que tinha Aqueles caras, mano Vou pegar isso aqui Vai Destrói Aí Conseguimos Conseguimos, mano Cê é louco, mano Que missão difícil, mano Também era a última, né Mas conseguimos Aí, acabar com o robôzão Olha lá Mostrando ali no jornal Vamos ver a cutscene Da destruição dele agora, mano Olha só Bicho todo perdido ali Mesmo helicóptero Solta um supermíssil nele Bota, ele é guiado, mano Uuuuh Mano, que sensacional essa cutscene Olha só Acabou com a raça do robôzão aí O Megazord Perdeu um braço ali, ó O outro E agora aquela explosão de filme, né Caraca, mano Não acredito que eu consegui, mano A cabeça do bicho Acabou Ali o nosso soldado Erguindo a bandeira A bandeira da vitória Olha que sensacional essa cutscene, mano Na época Eu ficava impressionado Com essa cutscene, mano Ah, aquela pose lá Clássica Ó Top, mano Finca a bandeira ali No Robôzão Olha os helicópteros aí, ó Armini Ah, tá aqui, mano Sensacional Então, acredito que a gente finalizou Temos os créditos aí Dos diretor Produtor Toda a galera aqui Responsável Pela produção desse game Pedindo pra mim apertar o X ali Ah, só pra dar continuidade Vamos ver se tem mais alguma coisa Ah, tá Eu que vou adiantando aqui Áudio Voz Então é isso aí, ó Finalizado Peraí, dá pra dar um O que é isso aqui? Continuar? Ah, tá Se caso a gente quiser A gente tá jogando A última missão aí Novamente Mas é isso aí, galera Jogo finalizado aí Zerado Com muito sacrifício, mano Espero que você tenha gostado Se você chegou até aqui Deixa aquele likezão, mano Se você curte esse game aí Foi difícil Desculpa a minha noobice aí Mas deu certo, né? Chegamos Teve os macetinhos ali Do save state e tal Mas Isso aí não importa O que importa É A diversão e a nostalgia Então Mais uma vez Eu agradeço A sua presença até aqui, mano Espero que você tenha Ficado satisfeito Se você não conhecer esse jogo Espero que você tenha gostado Tamo junto É Já falei pra deixar aquele like Maravilhoso Pra se inscrever Caso não esteja inscrito Então Faça isso de novo Se eu já falei Beleza Tamo junto É nóis Falou Aquele abraço Fui